Sem dúvida o banheiro é o lugar da casa que chama bastante atenção. Melhor ainda quando ele está muito bem decorado. E por que não decorar bem o banheiro do seu filho? Confira agora a sugestão de Aline Fariz e Tainá Piton que vão dar cada toque especial para que seu filho encontre no banheiro um lugar especial para poder tomar aquele banho prazeroso. Eu sou Tainá Piton, decoradora. Eu sou Aline Fariz, arquiteta. Estamos falando da importância do banheiro infantil. É importante hoje em dia a gente ter um espaço reservado para uma criança em uma residência porque ela precisa ter um espaço só dela onde ela tenha o acesso aos produtos dela a delimitação que a idade da faixa etária dela precisa para aquele momento do banho, momento do uso do seu dia a dia. Então nele a gente pode observar alturas, acabamentos, revestimentos, acessórios justamente para aquela faixa etária. Para facilitar o uso da mãe com a criança, a interação com a criança na hora do banho, na hora de estar fazendo as suas necessidades e até mesmo no início de vida que ela está aprendendo ao uso do que é um higiene, do que é um banheiro, do que é a importância daquele fato e ato em si dentro da sua própria casa. E nele a gente pode observar algumas coisas a nível de revestimento na sua tonalidade azul que caracteriza a questão do sexo masculino no caso, a temática dos acessórios da bancada. Então hoje em dia a gente pode tanto estar colocando um revestimento direcionado à criança com bichinhos, animaizinhos, como também a gente pode estar colocando uma pastilha com um tom que ele pode estar usando futuramente, não fique só direcionado à criança daquela faixa etária. Então esse banheiro, no caso, a gente colocou as pastilhas azuis, aí colocou alguns acessórios infantis, porta-sabonetes, aquilo é direcionado à faixa etária da criança, a iluminação, você pode falar? Exatamente, a iluminação que também é um ponto primordial do banheiro, é o projeto iluminotécnico, que nele a gente trabalhou com uma iluminação central dos pontos de cróica para o espelho, que também foi uma grande importância em relação à altura dele para dar uma amplitude no espaço e o ponto de cróica em azul no box para ter o benefício da cromoterapia. Então a partir do momento que a criança está tomando banho, ela também está tendo benefício da cromoterapia junto com a mãe na hora do banho. Deixando ela mais relaxada, mais tranquila, né? Exatamente, fora que assim, tem outro atrativo que é a cadeirinha, que a criança está sentada, facilitando a mãe em lavar a criança e brincar ao mesmo tempo com ela, proporcionando todos os momentos que ela está com a criança um lazer, já que hoje é super difícil de você ter em casa uma disponibilidade de você estar com ela por conta da correria do dia a dia. E também esses tipos de banheiro direcionado à criança geralmente são menores, estudo. Então a gente trabalhou também com a porta de correr para deixar o espaço mais amplo, porque senão a gente perderia uma parte de parede. Então a gente trabalhou com essa porta de correr também aqui no espaço. Trabalhamos com o toalheiro duplo justamente porque ela pode estar recebendo um amiguinho ou um primo ou alguém que esteja dormindo no seu quarto e ter a opção de você também pendurar a roupa de banho junto com a dela sem ter tanto contato com ambas as toalhas. Então vocês podem estar conferindo também outros tipos de materiais utilizados para banheiro de criança em uma loja específica de piso de revestimento que vão ter sistemas de criancinhas, de animais. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje e confira aí os outros produtos para o banheiro infantil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho